Manda ver quem é Manda ver quem é Eu não consigo Eu sei que em nova direção Manda ver quem é Manda ver quem é Eu não consigo Andar Em nova direção Sou tudo Que pretendo Às vezes sou nada Confuso Permaneço Sei que na vida Mereço todo o seu apreço De ficar calado Vou não dizer algo Que te agrada Vou ficar calado Vou dizer algo Que não te agrada Na torcida Permaneço sempre A intenção de tudo Voltar ao normal Nem tudo o que queremos Deveria ser Tudo quanto queremos Que deveríamos ter Nem tudo o que queremos Deveria de ser Tudo quanto queremos Deveríamos ter o meu amor Manda dizer Manda dizer Manda dizer Manda dizer Esqueci a letra Esqueci a letra Não é pra lá Manda dizer Tudo nessa terra Tem mais forte Pra suceder Vagabundo 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 Tchau.